o galerinha boa tarde segue nós aí gente ajuda nosso canal aí aqui na beira da água e não posso para pescar aqui ele tá boiado ali ó 30 30 garrote sorteira ali crescendo aí dá moado no pedacinho de leite segue nós aí o do nosso canal aí porque para vocês gente não está precisando as vacas aí não é minha não sabe mas é bonita né e o maior para vocês ver e lasqueira